Fala galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do DaniloSol E galera, no vídeo de hoje eu sou sempre para vocês com o ZenoChitzeloo Mais uma gameplay aqui de Clash Mini Aqui do canal Com mais uma relação, bora lá! Apareceu essa mensagem aqui de um novo evento Vamos ver se a gente consegue participar desse evento novo Eu não sei se eu consigo participar desse evento Ou não Mas vamos aqui jogar 3 partidas Novamente, como de costume Mas vamos conferir a loja primeiro Tá, temos 15 fragmentos de heróis Aqui grátis Beleza Sério, essa skin aqui é muito maneira Eu vou juntar gemas aqui Para conseguir essa skin da filha do Bosque Ela fica bem maneira mesmo Eu lembro que na época ainda era com dinheiro real Era com dólares, que era para comprar a skin dela Mas agora é basicamente 1000 gemas Mas então vamos lá Sem mais relação, bora lá! Só que nesse vídeo aqui eu vou estar trocando o herói No caso a heroína aqui Por um outro herói que eu não lembro de estar usando Eu não lembro de ter usado nenhuma vez um monge Não sei se eu já cheguei a usar um monge Mas nesse vídeo aqui vamos estar usando ele, beleza? Tá, eu não sei se eu vou trocar o deck O deck está bom É, vamos deixar assim O que que tem aqui? Tá, eu posso clonar um mini Com 30% da vida do original Isso é interessante Vamos lá então Sério, eu espero que a gente consiga vencer aqui mais partidas Ou se vou viar todas seria bem bom Vamos lá então Tá, ele está ali com o mestre das ondas Sério, eu não me lembro realmente de nunca ter usado aí um monge Então, não lembro Talvez tenha chegado a usar, mas Beleza Eu botei aqui essa peca E vou botar um mago aqui Eu não vou clonar nenhum mini não Porque eu não sei que minis que ele vai colocar ali Então eu quero clonar um mini apelão para derrotar um mini Que ele talvez tenha apelão também, né? Tá, eu já clonou um goblin lanceiro Tá, isso já foi ruim para mim, né? Eu acho que eu vou perder esse round já Ainda mais que eu só tenho basicamente um mini agora, né? No caso um monge É, até que eu basicamente Quase venci aqui, vai Ficou basicamente só o clone do goblin lanceiro E o goblin lanceiro original Agora que eu sei que ele tem ali goblin lanceiro clonado Eu vou fazer o mesmo E vou botar aqui Um príncipe, né? Esse mineiro aqui Vou botar bem aqui E uma guarda curadora atrás do goblin lanceiro Vamos lá então Vamos ver o que esse... Aliás, não Esse oponente, né? Vai fazer aí Vamos lá Sério, essa esquina do mestre As ondas é muito estranha, cara Ele parece que virou a cuca, né? Boa Assim, não muito boa, né? Mas foi boa Eu acho que eu venço esse round, vai Ou talvez não Se eu não fosse a habilidade apelona aí do mestre das ondas Mas mesmo assim eu acho que eu vou vencer esse round Ou não É, não vou não Sério Sério, o mestre das ondas A habilidade dele é muito apelona, cara É muito chato a habilidade dele Tá, eu acho que eu vou fazer essa primeira partida aqui já Porque, bom A situação tá meio ruim, né? O que eu vou tá fazendo aqui? Eu vou tá evoluindo o mago Evoluindo o príncipe E evoluindo o goblin lanceiro A gente podia ter como mexer alguma coisa de lugar aqui, né? Mas não tem como Então vamos lá então Tá, vamos acabar com aquele mineiro ali Não sei, talvez vai ser esse round, vai? Ou será que não? É, eu acho que começa esse round Mas só tem o goblin lanceiro e o clone dele E agora só o goblin lanceiro Boa Venci o primeiro round meu aqui, né, cara Eu acho que eu vou aí Perder essa partida mesmo Porque o inimigo já venceu duas Já vencei a primeira agora Tá, eu vou evoluir agora A P.E.K.K.A O goblin lanceiro E isso tem como fazer isso Vamos lá Não, não era isso que eu queria mandar não Mas beleza Será que eu venço esse round também? Eu acho que sim, hein? Boa Como é que ele vence agora esse último round, né? Porque ele não tinha colocado até esse round Já agora que acabou Esse arqueiro mágico, né? Talvez ele tenha mais algum mine aí guardado, né? Vamos ver o que eu vou fazer aqui agora Eu vou evoluir O mago A guarda curadora E o goblin lanceiro para o nível máximo E é isso aí Vamos lá esperar aí o que o inimigo vai fazer Vamos lá, vamos lá Sério, tomara que eu consiga vencer essa partida Não sei se eu vou vencer não, hein? Ele pode estar evoluindo muitos minis aí para o nível máximo Vamos lá Ou ele botou o lenhador ali que a gente tinha botado antes Eu acho que de fato eu vou perder essa partida, vai Ou talvez eu fiz uma rivera Uma volta incrível, não é mesmo? Boa Boa Sério, essa partida aqui foi muito boa mesmo Boa Sério, eu consegui fazer uma rivera volta bem incrível aqui O inimigo tinha vencido dois rounds enquanto não tinha vencido nenhum no momento Aí depois eu venci três rounds e consegui vencer dele Muito bom mesmo E vamos aí para uma nova liga aí Vamos pegar essas recompensas aqui Vamos lá então Para mais uma partida Depois eu pego as outras recompensas ali de cima Vamos lá então Sério, até que usar o monge é bem apelão mesmo, hein? Eu já sabia que o monge era apelão Lutando contra ele Tá, o inimigo ali tem uma condessa Tá, o que que eu vou estar fazendo aqui, hein? Eu vou botar o que? O que que eu vou botar? Vou botar uma P.E.K.K.A E só tem como fazer isso Porque eu não tenho mais isso aqui Heroes, né? Vamos lá então É, eu acho que eu não vou conseguir que vai ser esse round não Porque eu só botei uma P.E.K.A, né? É, eu ia perder esse round mesmo, vai E a condessa é meio apelona também, né? É mais que ela meio que se teletransporta pra perto do mini que ela quer atacar E eu também fiz a entregar só a burrice de colocar só ali a P.E.K.K.A Mas O que que eu vou fazer agora? Eu vou botar Um mob lanceiro não Vou botar uma guarda curadora E Não sei se eu boto só isso, hein? Vou botar um mob lanceiro aqui, evoluir ele E boto um príncipe desse lado aqui mesmo Vamos ver o que que vai dar Tá faltando um mago aqui ainda, né? Vamos lá então Vamos lá, vamos lá Eu não sei se nessa partida não Mesmo que o inimigo não tenha evoluído em um mini E talvez eu vença esse round Talvez Nossa Aconteceu... Existeu na hora É, eu acho que eu vou perder esse round, hein? Ou talvez não porque o monge é apelão, né? É um monge Eu não sei se o oponente desistiu da partida Ou ele tá acumulando elixir Porque, bom, ele não evoluiu nenhum mini, né? Nesse round aqui agora Então o que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá colocando aqui um mago E evoluir a P.E.K.K.A Vamos lá então Vamos aqui esperar Não sei se o oponente desconectou da partida Ou ele... Se ele desistiu mesmo Não sei Se ele não evoluir em nada Nesse próximo round Quer dizer que ele... Ah não, ele apertou o prontos Então não desistiu não Acho que eu tinha com um lado só elixir mesmo Não precisa ter mais esse round não, hein? Porque tem a Condessa ainda Que é a... E o mago elétrico Porque o mago elétrico ainda Não sei se é o pior inimigo que tem aqui, né? É... Acho que essa partida aqui eu vou perder, hein? Eu venci a primeira Mas tô com sensação que eu vou perder essa Vamos lá Eu acho que não deveria ter botado Esse príncipe Esse goblanceiro Desesperadamente, não Eu acho que o inimigo fez de propósito ali No segundo round Que eu venci no caso O primeiro round meu Ele não evoluiu nada Não bota nada Só pra ver o que eu ia fazer Eu acabei caindo o truque dele Então o que eu vou tá fazendo agora Eu vou evoluir o mago Evoluir a P.E.K.K.A. E evoluir a guarda curadora Eu acho que vou perder essa partida, hein? É... De fato eu vou perder essa partida É... De fato eu vou perder essa partida Eu tava meio em traços, óbvio, né? Aconteceu bem uma pelona Mas beleza É, beleza A gente venceu a primeira e perdemos essa Começar pro próximo a gente vence aí também, né? Vamo lá, vamo lá Vamo ver o que que vai acontecer Tá, ele tem a dama do escudo Então... E eu reparei que se eu botar um mini na frente do monge É uma ideia ruim Por causa que... O ataque do monge inicial tava pegando na P.E.K.K.A. Assim, tava dando dano na P.E.K.K.A Mas... A P.E.K.K.A Tava meio que atrapalhando o ataque dele Então eu tenho que botar alguém atrás dele Tipo assim E eu acho que botar o príncipe Não foi uma boa ideia não Mas beleza É, de fato Ele deixou tudo muito desviado ali E ele tem um mini ali diferenciado É um goblin no caso, né? Diferenciado É, eu acho que vence esse round Porque, bom Ele só tem a dama do escudo, né? O meu oponente Mas foi uma dama do escudo Repere os ataques, né? Boa Eu quase perdi aqui, vai Por causa que O monge Não tem como repelhar o ataque dele pelo visto Mas já o do mago ia ter como Agora que eu sei que ele colocou isso aqui Esse oponente Vou botar um goblin lanceiro bem aqui E... Cadê a P.E.K.K.A? Tá aqui Vou deixar de cara a P.E.K.K.A aqui Já na dama do escudo do inimigo E é isso aí Vamos lá Não sei Acho que eu perco esse round aqui Não sei, acho que eu perco esse round aqui, hein? Ou talvez tem chance que não Talvez eu vença Boa, boa É porque o Monge né, cara? O Monge tá ajudando bastante aqui nesse round Nessa partida Eu acho que eu venço essa partida aqui Porque Tem uma chance Do inimigo fazer uma reveravalta Igual eu fiz na primeira partida Tem chance Mas eu acho difícil Deixa eu ver aqui O que eu vou fazer agora É verdade, não tem nenhuma guarda curadora aqui, né? Vamos botar uma guarda curadora aqui também Aqui E evoluir o mago Beleza Não sei se eu vou vencer esse round aqui, né? Mas talvez eu vença a partida de qualquer forma Nossa Tá, ele tem mineiro ali que vai atrapalhar um pouco Ou talvez não É, ele não atrapalhou nada Nem serviu pra nada o mineiro do inimigo, né? É, eu acho que eu venço essa partida com certeza É, só ficou aquele Goblin ali Boa Vencemos Muito bom Sério Muito bom mesmo essa partida aqui Foi bem fácil essa partida até, né? Vamos lá então Sério Vencemos a primeira Perdemos a segunda E vencemos a terceira Ou seja, vencemos mais do que perdemos Mas mesmo assim Foi muito bom mesmo Agora vamos pegar essas recompensas aqui, né? Como de costume Vamos pegar mais recompensas Boa Tem mais recompensas ainda Boa Tem mais recompensas do passe aqui Vamos lá, vamos lá E agora acabaram as recompensas aparentemente, né? Vai fazer alguma coisa? Dá Vai evoluir a Via do Bosque, né? Vamos evoluir ela Boa E agora ela tá nível máximo Finalmente um primeiro herói que a gente tem nível máximo aí, né? Eu acho que eu vou comprar mais uma caixa dessa, cara Essa caixa aqui ajuda bastante Não sei se tomara que venha um emote pelo menos, né? Não vem igual da última caixa que eu comprei que veio fragmentos de herói Que não é ruim, mas é melhor um emote, né? Vamos lá então em 3 2 1 e É, boa Vem um emote da bandida aí Que bem maneiro E beleza Metemos aqui Mais emote Tá Tem como evoluir os minis Mas não vou fazer isso agora não Mas bom galera Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado dele E se gostaram não se esqueçam de compartilhar com todos os amigos e amigas Também gostam de games e gameplays E de Clash Mini assim como eu E se você for um novo novo no canal Não se esqueça de se inscrever E também deixar o seu like que ajuda bastante E boa galera Obrigado por assistir o vídeo E falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo